Olá, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos aqui pra você. Bom, antes de entrar no assunto do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e clicar aqui no sininho pra você receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar. Então hoje, sábado, como de costume, estamos aqui no nosso quadro Pergunte ao Bona, hashtag Pergunte ao Bona. Você faz suas perguntas na área de comentários aqui do próprio YouTube, no Twitter, qualquer rede social que eu acompanhe, né, minha, que eu vou selecionar várias e vou responder diretamente as dúvidas reais de vocês, beleza? Então a dúvida de hoje é do Giovanni. Giovanni fez o seguinte comentário na nossa área de comentários do YouTube. André, excelente vídeo, parabéns pelo esclarecimento, beleza, mas vamos à dúvida. Tenho uma dúvida, pois sou um pouco leigo no assunto e não encontrei nos seus vídeos algo que pudesse me ajudar. Tenho visto muitas indicações de ações de empresas que pagam bons dividendos, bons entre aspas, com dividend yield de 6%, 7%, por exemplo. Mas isso é muito inferior à rentabilidade do próprio Tesouro Direto, por exemplo. Sendo assim, de que forma a rentabilidade dessas ações supera esse rendimento? Seria somente em caso de valorização da ação? Abraço. Excelente pergunta, tá? Gostei da sua pergunta, gostei dessa colocação aí que você fez. É, Giovanni. Então vamos lá. Primeira coisa, quando você fala do dividendo da empresa, é uma parte do ganho que você tem investindo em ações. Quando você investe em ações, basicamente você tem duas formas de ganhar. Simplificando, a valorização da ação, certo? E os dividendos, que é a distribuição de parte do lucro da empresa para os acionistas. Você tem uma ação, você é um acionista, você vai receber uma parte desse dividendo. O que ocorre é que a empresa não distribui 100% do lucro que ela tem. Ela retém a maior parte para reinvestimento no próprio negócio. Então, quando você diz que está recebendo um dividendo de 6% ou 7% do valor que você comprou no ano anterior, por exemplo, isso é um pedacinho do lucro e ainda você tem o potencial de valorização da empresa ao longo do tempo. Então, você nunca vai comparar o dividendo de uma ação, de uma empresa, com a rentabilidade total de um ativo de renda fixa, porque sempre vai ser menor, mas você ainda tem toda a oportunidade da valorização da própria empresa para que você pode se beneficiar ao longo do tempo. Então, eu entendi a sua dúvida, porque você pensa assim, pô, mas por que eu vou investir no Tesouro, que é livre de risco, não tenho a solução nem nada, e vou ter um rendimento melhor que o dividendo das ações? Por esse motivo que eu estou te falando, porque as ações das empresas, as empresas vão reter a maior parte e vão continuar trabalhando para aumentar os lucros e aumentar o tamanho da empresa, aumentar o tamanho da companhia. Por isso, ao longo do tempo, a empresa crescendo, ela vai se tornar mais valiosa ainda na bolsa. Então, você só está pegando um pedaço do potencial de ganho para fazer esse comparativo. E, na verdade, esse pedaço, ele representa a menor parte, porque ele representa, mesmo se o retorno fosse só o lucro da empresa, ainda assim a empresa não distribui todo o lucro que ela tem. Ela distribui só um pedacinho. Inclusive, até no meu curso lá, o Investimento Perfeito, na parte de renda variável, a gente fala muito sobre análise fundamentalista, os dividendos e tudo mais, e dá para ter uma noção um pouco melhor disso aí. Mas o importante dessa pergunta que você fez, e eu quero também te parabenizar pela pergunta, porque a sua crítica, o seu raciocínio foi sensacional, mas essa é a questão, entendeu? Então, você tem que enxergar como o dividendo distribuído como apenas um pedacinho da capacidade de retorno que você espera quando você faz o investimento em ações. Obviamente, se você achar que o retorno, esse retorno não é compatível com a sua expectativa, frente ao risco que o investimento em ações representa, comparado com o investimento em renda fixa, aí é uma questão de perfil de investidor. Então, coloque sua dúvida aqui embaixo, com a hashtag PergunteAlbona, coloque aqui na área de comentários, que eu vou selecionar várias e vou responder para vocês, beleza? Bom, caso você queira alguma informação adicional também sobre o meu curso Investimento Perfeito, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver. Não sei se as inscrições estão abertas enquanto você vê o vídeo, mas caso você tenha interesse, você pode olhar lá também. Bom, então é isso. Agora, você não se esqueça de se inscrever no canal e clicar aqui no sininho para receber as nossas notificações. Não esqueça também de entrar no blog de valor.com.br para receber o meu conteúdo diretamente no seu e-mail, beleza? Um grande abraço e até o próximo sábado.